Vamos falar aqui sobre desmatamento. Os alertas de desmatamento na Amazônia Legal em fevereiro foram os maiores já registrados para o mês desde o começo da série histórica, de acordo com dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e compõe a área e os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Foram 199 quilômetros quadrados no mês passado, segundo medições do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real Deter. Somando janeiro e fevereiro deste ano, são 629 quilômetros quadrados de área desmatada. Um novo recorte. Nesse período, em 2020, foram 470 quilômetros quadrados de desmatamento que já tinha sido um recorte. A gente vai falar sobre esse assunto com o Wagner Ribeiro, nosso colunista, ele que é professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Marilu. Bom dia para quem nos acompanha. Então, Wagner, quais são os motivos pelos quais ocorre esse desmatamento recorde em janeiro e fevereiro e o que isso revela nesse período, no começo do ano? Veja, Marilu, nós temos aí algumas questões associadas. Primeiro, um certo vista grossa do atual governo que desmontou completamente todos os aparatos de fiscalização do IBAMA, do IBAMA, do IBAMA, do IBAMA também, e, ao mesmo tempo, a gente tem como se fosse um perdão das multas. Foram criadas também, na época do então-ministro Ricardo Salles, uma série de dispositivos, além da multa, criou-se como se fosse um fórum de negociação intermediário para ver se a multa ia ser aplicada ou não. Com isso, você teve a carência de várias multas, o que também foi um estímulo, logo, a quem quer desmatar ilegalmente a fazer essa ação. E temos também agora, Marilu, o último ano dessa gestão, espero. Ou seja, há claramente a intenção de avançar com práticas ilegais dada a perspectiva, que eu espero que se concretize, de mudança de governo. Então, é de fato uma arrancada final, digamos assim, para tentar consolidar uma situação de ocupação da terra na Amazônia, especialmente a partir de desmatamento em áreas ilegais. A qualidade do desmatamento, quando a gente vai analisar os dados, os gráficos mostram claramente, isso é feito hoje por imagem satélite, DETER, usa esse tipo de instrumento, ele está ocorrendo em terras indígenas, ele está ocorrendo em unidades de conservação, onde não poderia ocorrer, e também não está sendo respeitada a reserva legal nas áreas de propriedade, enfim, que tem até já o cadastro ambiental rural. Ainda ontem estava tendo uma reunião com uma orientanda minha, a engenheira Thaisa, ela está justamente fazendo um belíssimo trabalho, mostrando em uma outra faixa, que é o caso da Amazônia, mas pega um pedaço da Amazônia legal também, o quanto que esse instrumento importante, que é o cadastro ambiental rural, ele também não coincide com dados do IBGE, do próprio IBAMA, do próprio INCRA, enfim, nós temos aí uma profusão de informações sobre a questão ambiental, que mostra que há uma série de irregularidades, e esse conjunto em todo, então, de alguma maneira, favorece essa desordem, o Brasil não sabe exatamente, o país não conhece aonde estão as terras e o estado dessas terras, e aí, evidentemente, nessa brecha, isso tudo afervorece o desmatamento ilegal, infelizmente, e isso tem consequências seríssimas, né, Marilu? Exato, agora, esse desmatamento, por exemplo, de janeiro e fevereiro, sempre tem, óbvio, mas ele costuma ser mais baixo por conta das chuvas também, não é isso, Wagner? Sem dúvida, você lembrou outra questão fundamental, né, nós temos aí o agravamento, o desmatamento, eu costumo ocorrer na Amazônia a partir de agosto, setembro, que é o período mais seco, né, mas, de fato, esse ano todo, Marilu, eles não vão respeitar nem os ciclos climáticos de chuva e alternância de chuva, que é clássico da Amazônia, né, eles vão, na verdade, procurar acelerar esse desmatamento, lá, inclusive, um movimento no próprio Congresso Nacional hoje, para que o estado de Mato Grosso, por exemplo, não faça mais parte da Amazônia legal, por quê? Além de ser uma área de expansão importante hoje, da produção de soja, né, e do gado também, na verdade, nós sabemos que é o, quando uma área, uma propriedade está na Amazônia legal, ela tem o compromisso de preservar uma área muito maior em hectares, comparado com uma área que não está na Amazônia legal, então, evidentemente, uma tentativa de flexibilizar ainda mais o uso da terra, e, evidentemente, poder aumentar a área desmatada, isso em termos legais, até eu diria, né, então, veja, de fato, um projeto hoje, em discussão, ou melhor, que não está sendo discutido, mas está sendo implementado, que é justamente levar a esse setor do território brasileiro com um nível de produção absolutamente exagerado, né, e que traz consequências seríssimas, nós sabemos que, por exemplo, a própria capacidade de recuperação da Amazônia depende da floresta, né, ela é um ecossistema muito frágil, onde grande parte das chuvas, ela vem justamente da própria reposição natural que ocorre na Amazônia, né, era como se fosse, as raízes atuam como se fosse uma bomba, ou seja, se traem água do subsolo, essa água acaba depois, de alguma maneira, evaporando e ela precipita novamente nessa área. Quando você tira a mata, né, você tira a floresta, esse sistema que funciona muito bem, ele deixa de existir, e aí você passa a ter, então, a dificuldade de reposição de chuva e, evidentemente, a reposição da floresta e, evidentemente, também a dificuldade de água para quem vai produzir nessas áreas, né, então é, como a gente costuma dizer, um tiro no pé também, porque desmatar numa área de produção de soja intensiva é também dificultar no médio prazo, né, e às vezes até no curto prazo já, o acesso à água para a própria produção, né, então é, de fato, um movimento muito pouco inteligente, para usar a palavra amena, né, esse tipo de ação. A reserva legal, ela é fundamental, não apenas para salvaguardar o interesse geral, que é manter os serviços ambientais e ecossistemas da Amazônia, mas também para o próprio produtor rural, né, muitas vezes ele não entende dessa forma, ele acredita que é uma ingerência do Estado que não permite, no caso da Amazônia, ele tem que preservar 80% da sua área, né, veja você, né, e o lote na Amazônia, né, ele é muito maior do que um lote considerado no sul-sudeste, por exemplo, evidente, por uma área muito mais extensa. Por isso, a pressão no Mato Grosso de que eles deixem de fazer parte da Amazônia legal e possam expandir essa produção, que seria muito sério, né, Marilu, porque a gente teria aí, na verdade, uma borda da floresta amazônica que já está bastante afetada e que pode ser acelerada, levando aí sim, né, gerando um impacto em cadeia que pode afetar todo o bioma amazônico, segundo vários especialistas aí. Exato, e justamente, Wagner, o Mato Grosso, que foi o Estado com maior área, né, sobre alerta de desmatamento, estou vendo aqui no estudo, 78 quilômetros quadrados, o maior desmatamento do Brasil e tirar o Mato Grosso, né, o Estado do Mato Grosso da Amazônia legal, realmente vai ser uma manipulação mesmo, né, para manipular mesmo os dados, né. Aí, só para a gente dar o resto aqui dos estados, o Pará vem com 49%, 49 quilômetros quadrados, Amazonas, 40 quilômetros quadrados, Rondônia, 23, Roraima, 5, e Maranhão, com 3. Portanto, o Mato Grosso é o líder no desmatamento, quer dizer, isso, como você já falou no início, né, afeta aí povos indígenas, afeta os rios, e a poluição, enfim, tudo que tem de agrotóxico nesse rio, aí vai chegar no Paraguai, chega até em Buenos Aires, né, uma vez eu falei com o professor Vanderlei Pignate, que a gente está exportando mesmo agrotóxicos, né, para países aqui da América do Sul. Agora, você tocou num ponto bastante importante também, Wagner, em relação à dificuldade, né, de se regenerar, né, a mata que está ali, a floresta que está ali na Amazônia, né, na Amazônia Legal. E ela, pelo que a gente está vendo aqui, de acordo com estudos, né, científicos, jornal científico Nature Climate Change, postou, né, já esse estudo, dizendo que a Amazônia está mais perto do ponto de virada. Então, isso significa que a floresta amazônica está perdendo a capacidade de se recuperar por causa aí do desmatamento que a gente está falando agora, entre outros motivos. Eu queria que você explicasse esse ponto de virada, Wagner. Veja, Marilu, essa é uma questão extremamente importante, né, já estudos dos anos, meados da década, né, que nós estamos vivendo aí, desculpa, da década passada, né, com o Carlos Nobre, depois o Marém, com o próprio Thomas Obejoy, que já faleceu recentemente, eles vêm alertando de que a Amazônia estaria num ponto de virada, né, o que é esse ponto de virada? É justamente o momento onde o próprio sistema natural, né, o próprio ecossistêmico, não teria mais capacidade de recuperar-se autonomamente, né, ou seja, nós estaríamos rompendo um dos elos que permitem, como eu dizia, que esse sistema tão bem posto na Amazônia hoje, ele opere por sua própria causa, né, ou seja, nós temos uma chuva intensa, essa chuva é retida pela própria umidade, há uma evapotranspiração das plantas que é elevada, essa evapotranspiração, ela é elevada, os ventos, né, trazem, os alisos, principalmente, né, transportam essa umidade até a cordilheira dos Andes, ela se choca, acaba se voltando para o sul-sudeste, inclusive, ou seja, peça aí um serviço ambiental fundamental para nós, mas também, principalmente, peça um serviço ecossistêmico, porque permite que essa chuva alimente as plantas novas que regeneram a própria floresta, então, isso é um dispositivo extraordinário, rico, belíssimo, né, da natureza. Quando a gente intervém de maneira muito drástica, aumentando o desmatamento, a gente está, na verdade, diminuindo a potência de todo esse sistema natural, né, e estamos fazendo isso das bordas para dentro, né, isso não é um detalhe geográfico, né, o que isso implica, né, a gente está, na verdade, encurralando primeiro as espécies, migram, né, as comunidades originárias que vivem lá, os caboclos, caboclos, ribeirinhos, enfim, beiradeiros que vivem nessas áreas, né, e principalmente diminuindo a capacidade de auto-regeneração desse sistema complexo natural. então, isso é, de fato, bastante preocupante, né, como é que foi esse estudo que você acabou de citar, né, que saiu a semana passada? Eles acompanharam 30 anos de imagem de satélite, né, e conseguiram, hoje, disse, esse instrumento é bastante usual até, né, mostrar as áreas de avanço da floresta, né, então, você vê claramente que, junto às propriedades rurais, você tem, de fato, os principais vetores do desmatamento, ou seja, apesar de no Brasil termos leis que proíbem o desmatamento exagerado, né, a Reserva Legal, é uma novidade de hoje, ela tem de muito tempo, né, a própria, apesar da revisão do chamado Código Florestal de 2012, né, que ainda manteve, com alguns, meu porquê, isso foi alguns prejuízos, mas ainda manteve a obrigação da conservação ambiental, já são 10 anos essa lei, né, nós ainda não estamos cumprindo nem aquilo que está na lei, né, e isso, lamentavelmente, leva a uma situação difícil controle da própria floresta da sua própria dinâmica, né, isso é muito sério, ou seja, é uma intervenção humana, assim, grave, né, que afeta o sistema natural, e aí, mas tem implicações de várias escalas, né, os primeiros afetados são os povos originários, os ribeirinhos, os ribeiradeiros, é importante falar de novo, né, isso não é ser retórico, não é insistir, né, quem sofre mesmo, né, quilombolas que vivem nas áreas, os próprios produtores rurais vão deixar de ter água disponível, né, então isso é muito sério também, e vão começar a captar água do rio, né, com um sistema de bom ganhamento que encarece também a própria produção, com repercussões, quando você tira água do rio você vai afetar a dinâmica de barragem, você vai afetar a água que chega até os oceanos, né, o sistema amazônico é muito potente, né, no processo de sedimentação que ocorre nos rios amazônicos, que é extremamente singular no mundo também, né, enfim, isso tudo vai ser afetado também, pode trazer, no médio prazo, intrusão marinha, enfim, é uma série de fatores aí, na escala regional, na escala nacional, evidentemente, o sul sudeste passa a exerter menos água, então afeta a produção agrícola no sul sudeste também, porque você diminui a potência desse volume de chuva, né, a chuva não vai chegar até aqui, ela vai ser desviada, etc, e na escala global você passa a ter um enorme envio para a atmosfera de gás de efeito estufa, principalmente o carbôn, porque essa floresta, ela é cortada e depois ela é queimada, né, então, veja, nós estamos afetando diversas escalas, né, e diversos grupos sociais, os ribeirinhos, os quilombolas, as comunidades originárias, depois uma escala mais ampla para o próprio país e numa escala ainda maior, né, afetando a dinâmica climática do planeta, então é, de fato, um problema seríssimo, né, que traz implicações de diversas ordens, e aí pode, do meu ponto de vista, Marilu, gerar, inclusive, represálias externas para o país, né, nós já sabemos hoje de pressão que existe para que não se compre soja, né, claro que agora, guerra, etc, né, nós estamos aí assistindo uma certa flexibilização e a busca de alguma, embora a soja não, a Ucrânia não produz soja, né, a Rússia, né, mas enfim, o forte lá é o tribo, mas de qualquer modo, há uma busca por alimentos, né, há uma busca também por minério de ferro, por exemplo, né, em função até da própria guerra e porque há uma maior demanda e também afeta alguns países produtores, enfim, isso também estimula a produção na região, ou seja, nós temos aí alguns fatores que agravam ainda mais esse quadro e pode gerar devastação na Amazônia. E é preciso, então, ter muita responsabilidade, né, ao lidar com esse sistema natural, é um sistema que afeta diversas escalas e o Brasil tem um papel destacado, tinha pelo menos um papel destacado no controle do desmatamento e lamentavelmente esses indicadores mostram que o estudo está sendo abandonado, infelizmente. Um dos aspectos aqui do estudo que também chama bastante atenção, Wagner, é a questão da estiagem, né, na Amazônia. O estudo diz que até o início do século a região sofria períodos de estiagem a cada 15, 20 anos relacionados aí com o fenômeno El Nino. E nos últimos 20 anos o fenômeno ocorreu com muito mais frequência, foram registrados cinco vezes, né, em 2005, 2010, 2015, 2016, 2020. Quer dizer, é aquilo que você falou, essa seca, né, mais seca do que era acostumada a ter antigamente, vai fazer com que modifique, vai ter esse ponto de virada em breve, né, eles estão falando aí, parece, eu estava vendo o Carlos Norbert falar, parece que em 30, 30, 40 anos, é isso, quer dizer, que pode ocorrer isso, e ao contrário, a Amazônia, ao invés de ser justamente ali a floresta que deve ajudar sempre o mundo inteiro, ela vai acabar, inclusive, prejudicando o mundo, é isso que você também falou agora, né, Wagner? Exatamente, você trouxe uma questão extremamente importante, que é justamente o agravamento dos períodos de seca, né, e aí a estatística, ela é objetiva, né, é só você fazer uma análise e levantar os dados de quando parou de chover, e os dados indicam claramente o que você mostrou, nós tínhamos um período, um intervalo, né, de ocorrência de seca de 10, 15 anos, esse intervalo está diminuindo, né, e ao mesmo tempo que ele diminui, você tem uma intensidade da seca um pouco maior, né, os estudos chegaram a 7 a 10 dias de intensidade maior a cada ano, né, então, veja, você tem um período mais longo e com mais frequência de chuva, sem chuva, desculpe, evidentemente que isso vai afetar a dinâmica da floresta, né, essas são as evidências que eles estão usando, e é evidente, né, a partir desse tipo de análise, você consegue projetar, né, mantido esse crescimento do desmatamento, quanto tempo eu posso imaginar que essas secas vão ser ainda maiores e quanto ela vai ser mais grave em termos de a escassez de chuva e período ao longo do tempo, isso é possível fazer projeção com modelos climáticos, com modelos matemáticos que se tem hoje, né, eles são modelos bastante ricos, né, bem diferente do que eram nos anos 80, 90, o século passado, um grande avanço na modelagem hoje aplicada a estudos ambientais, e a partir daí, então, se projeta esse cenário que você marcou muito bem, 30, 40 anos, ou seja, é uma geração, né, em termos estatísticos, 30 anos define uma geração, então, veja, e aí nós vamos, então, um debate muito interessante que é o debate intergeracional, né, aonde está escrito intergeração, nossa geração no sentido de quem está no planeta hoje, né, tem o direito de simplesmente acabar com o bioma amazônico, né, e viabilizando para as próximas gerações, por exemplo, usufruir dos serviços ambientais e ecossistemas que a Amazônia traz para o Brasil, para as comunidades que lá vivem e para o mundo, né, e o estudo é muito interessante, até um outro trabalho também bastante interessante foi publicado no ano passado, mostrando justamente que a floresta amazônica, que hoje é um reservatório, né, um servidor de CO2, ela vai passar a ser um grande emissor de CO2, né, porque evidentemente você corta a mata, queima todo aquele gás que estava, todo aquele carbono, desculpa, que estava aprisionado na água e vai para a atmosfera na forma de gás, né, isso não tem jeito, isso é física e química aplicada, né, qualquer ensino médio a gente entende essas questões, então, o que a gente fica muito abismado, né, porque que os produtores rurais, sabendo isso tudo, porque, veja, tem gente lá com conhecimento, né, são assessorados pelo agrônomo, etc, como é que eles não enxergam esse tipo de equação? Isso é realmente algo que nunca, eu nunca entendi direito, né, talvez um estudo sociológico de costumes possa deixar mais claro qual é o perfil desses, entre aspas, produtores rurais, porque é uma política de devastação, de uso fruto extremo do que dá para fazer e depois, enfim, deixa o legado negativo, infelizmente, para as gerações futuras, né, há um enriquecimento no curto prazo de quem está fazendo essa prática, mas depois fica aí um prejuízo ambiental para as gerações futuras gravíssimas. Isso poderia, inclusive, levar a ações, né, nós sabemos hoje, já tem jovens que já estão movendo ações, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo também, envolvendo aí o direito ambiental e especialmente o direito intergeracional, ou seja, até que ponto uma geração tem o direito de comprometer as gerações que estão por vir e as gerações que já estão também aqui, né, se você pegar um adolescente hoje de 15 anos, por exemplo, daqui a 30, 40, ele vai estar com 45, 55 anos, enfim, né, e ele já está ali sofrendo as ações, né, o resultado das ações de quem está no comando político e econômico hoje. Então, até esses jovens já estão, em algumas situações, sendo mobilizados, estão se mobilizando, para entrar na justiça com ações de saúde e às vezes consegue algumas vitórias, né, há todo um debate sobre litigância jurídica hoje, né, interessantíssimo, envolvendo as questões ambientais, os colegas do direito estão avançando muito nessa discussão e é um outro campo, não só de discussão teórica, acadêmica, mas também de ações práticas concretas do direito ambiental e que hoje, felizmente, a gente também já vê no Brasil, então, nesse aspecto há uma esperança, mas é claro, tudo muito lento, muito demorado, por outro lado, você tem a pressão para que Mato Grosso saia da Amazônia Legal, enfim, é uma luta política onde o tempo, ele é crucial nesse momento, né, e aí, ganhar tempo nesse momento significaria manter Mato Grosso na Amazônia Legal, recuperar todo o sistema de aparato, porque quando o DETER, por que o DETER foi criado, ele foi criado para justamente isso, você detectava onde estava lá em tempo real e mandava a equipe para o campo para coibir o desmatamento, essa é a segunda etapa que não está acontecendo, infelizmente, depois do final do ano veio o PROS confirmando o desmatamento, o DETER ele dizia, olha, ali tem uma suspeita, vamos lá verificar, né, mas você não tem que ir para o campo, infelizmente, as coisas estão acontecendo dessa forma desde 2016 com um agravamento a partir de 2018, infelizmente, Marilu. Infelizmente, Wagner, vamos ver se esse desgoverno acaba agora em outubro, né, mas é isso, Wagner, um forte abraço para você e até a semana que vem, muito obrigada, viu, por essa aula, maravilha, beijo, até mais. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.